Nós, graças a Deus, com a intercessão de Deus, que nós agradecemos todo dia, nós estamos conseguindo conduzir as sessões sempre de forma propositiva, sempre de forma trazendo projetos de melhoria para a população. Primeiro, ainda a questão dos contratados temporários, devido à possível greve que está para ser deflagrada em Juazeiro do Norte, e nós pedimos a relação dos contratados e a necessidade desses contratados. É a segunda vez que nós solicitamos e estamos aguardando do município. Já pedimos há 15 dias atrás e agora estamos reiterando novamente para que nós vejamos a quantidade de pessoas contratadas, a necessidade e a fundamentação dessa contratação, se ela está legal ou não. Porque muitos servidores estão prejudicados sem o aumento, o aumento dos servidores está estacionado apenas em 5,79. Foi cessado as discussões por parte do prefeito, ele bateu o pé, isso é 5,79. E o sindicato está para deflagrar uma greve, está em conversação com o Ministério Público para ver como fazer essa greve. Mas estamos tentando de todas as formas para que o município possa abrir novamente o diálogo. Mas até agora o prefeito não sinalizou nenhum tipo de diálogo com relação a isso. Também, para deixar bem claro que a Câmara de Vereadores faz um trabalho propositivo. Tem uma lei aqui, uma proposta de lei do prefeito municipal, Gledson Bezerra, que trata sobre a questão da lei Paulo Gustavo, que vai ver um fomento, um incentivo financeiro de algo mais de quase 2 milhões e meio para a cultura. E precisa da deliberação da Câmara, da autorização da Câmara. A Câmara nós já estamos colocando, colocamos em votação, através de uma sessão extraordinária, mostrando que o poder legislativo na presidência do Capitão Vieira, o que for interessante, o que for de melhoria para a população, o que for de melhoria para a Juazeiro, nós iremos acelerar as votações, fazer o tudo necessário para que o município e nem os municípios possam perder. Como também recebemos a vinda do doutor Rafael, que representa a Fundação Pio XII, que é sediada no estado de São Paulo, na cidade de Barreto, que é o Hospital do Amor, que pleiteia um terreno público aqui em Juazeiro do Norte, para que se instale esse Hospital do Amor, que é uma fundação filantrópica mantida por doações, emendas parlamentares, e trata do câncer da mulher, câncer de mama, câncer de colo de útero e outros. É uma fundação importante, é uma solicitação do senador Girão, o doutor Rafael explanou que foi um pedido do senador Girão que se instalasse aqui em Juazeiro do Norte e nós já iremos apreciar nas próximas sessões, se ainda der, a gente vai apreciar na próxima quinta-feira para colocar em votação a doação do terreno. Se não, assim que nós retornarmos do recesso legislativo, que agora é de 15 dias, do dia 15 de julho ao dia 1º de agosto, nós já a colocamos em pauta para ser votada a doação desse terreno. Portanto, a gente demonstra que a Câmara de Vereadores sempre terá o prazer e o desejo, na nossa presidência, de trazer para a população melhorias, como também a apreciação de projetos que são de interesse da população. Portanto, é assim que nós iremos conduzir o poder legislativo até o dia 31 de dezembro, com a graça de Deus, à frente e na presidência, votando projetos que são importantes para a Juazeiro do Norte.